Ira, Taíde de J1 e a Estação São Bento. A Estação São Bento de metrô da capital paulista era ponto de encontro dos punks no começo dos 80. Também foi ponto de encontro da galera do rap pouco tempo depois. Mas o punk encontra de verdade o rap no Brasil em dois discos. No Psicoacústica do Ira de 88 e no Pergunte a Quem Conhece de 89 da dupla Taíde de J1. O Ira já estava farto do rock'n'roll em busca de outros sons, outras batidas e outras pulsações quando o Nazi, que colava com a galera do rap, produziu a coletânea Hip Hop Cultura de Rua de 88, que levou ao Psicoacústica, que levou ao primeiro disco da dupla Mais Tempo Bom do Hip Hop Nacional. Hip Hop Cultura de Rua foi o primeiro disco de rap do Brasil. De lá pra cá tudo andou um bocado, mas só porque o primeiro passo teve que ser dado, certo? Um salve pros rap, pros rock, pros punk, pra Estação São Bento. Compris Pencil